Oi meu amorzinho, chegamos no nosso lugar secreto, onde nós iremos dar umas... bitaquinhas Cucu Tadá, oi meu, você vai ser meu namoradinho, meu namoradinho aqui na creche? Sim, a gente só precisa chegar bem perto dessa pedra e quando a gente... AAAAAAAH! Fala pra mim, ai preto! Ai preto! Grita pra mim, ai preto! Ai preto! Grita pra mim, ai preto! Amor, amor, que música é essa? Ei, você por um acaso tá de olho no Venom? Ai preto, para Peter, você sabe, eu não tô de olho no Venom, eu tô de olho no Miles Morales Olha, o Homem-Aranha tem que tá de olho na Mulher-Aranha, porque a roupa dele, meu, é preta e ela tá falando com certeza do Venom, galera Ai preto! E eles vão agora apostar uma mega corrida e pular aquela mega rampa, vocês acham que vai dar certo ou não? Vamos ver o que vai acontecer quando eles passarem diretamente daquela rampa Vamos lá então, amorzinho, vamos pular lá pra ver quem vence Olha só o que eu fiz pra gente, amor, eu fiz essa arma de tenhas do Homem-Aranha Uau, olha só que arma linda! Sim, eu te dei um pra tá no seu bolso, meu seu cachete Olha só, amor, obrigado, vamos testar com aqueles caras ali, ó Amor, não, amor Eles são inocentes, amor Mas, amor, é arma de tenhas, agora vamos para a nossa corrida e espero que nada de errado aconteça Vamos, vamos descer na corrida, em 3, 2, 1, vai! Vai, vamos ver o salto aqui Não! Galera! Meu Deus do céu O que aconteceu com a moto da mulher-aranha? Pera aí, cadê ela? Olha ela caindo lá Vai, Homem-Aranha Meu Deus do céu, amor Ai, Jesus amado Olha o pirocóptero que ele tá virando Meu Deus do céu! Quem será que fez isso? Eu já sei Olha essa risada vindo aqui Ha, 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 ha Eu! Sabotei a moto da aranha E eu quero ver a hora que eles pularem lá Eu vou explodir E vou continuar cantando assim, ó Ai, preto! Geme pra mim! Geme pra mim! Ai, preto! O que que essa música tem? Ah, meu Deus! Cadê a mulher-aranha? Eu tô ouvindo os gritos dela Deixa eu ver, deixa eu ver Ah, cadê ela? Ai, cachorro! Cadê ela? O que assim? Ai, meu Deus! Ela tá com... Toma! Meu Deus do céu! Eu achei que eu ia salvar ela Mas ela acabou salvando sozinha Ha, muito legal Olha só, mulher-aranha Você tava com medo dos cachorros Ai, o Minha Aranha Na verdade, eles não eram cachorros Eles eram os gorgos alienígenas Meu Deus! Essa história tá pra lá de louca! Olha só Pera aí Eu tô recebendo um telefonema Deixa eu ver Atende, amor Atende Pera aí Alô? Ah? Ah, tá Não Os nossos... O meu filho foi raptado com aquela menininha da escola Eles sumiram A gente vai ter que ir Amor, nosso filho sumiu e você tá feliz? A gente vai ter que ir pra escola descontento Procurar onde que eles estão Corre, amor Pera, pera, amor Nosso filho enche o saco Não, meu amor Vamos salvar ele Ele é o amorzinho da nossa vida Meu Deus do céu Será que foi o Duende que fez isso também com os... Dois pestinhas que estavam fugidos da escola? Vamos ver Fala, rapaziadinha Olha só Hoje o Venom tá aqui pra ensinar pra vocês Como é que faz o esquema da dança do... Ai, preto Dança pra mim Ai, preto Pera aí, pera aí, pera aí Eu te ouvino A gente vai fazer o que nessa construção? A gente vai aprender a encher concreto? Exatamente Vocês tão vendo esse piso aqui? Isso aqui vai ser o meu novo QG dos vilões Tá vendo o meu clone ali na frente? Matei Meu Deus do céu A pouco o Venom aparece aqui de novo E tem vários Venom no mundo Kree Aí, ó Mas a visão é essa Você vai ter que aprender hoje A ser construtores E a fazer obra igual o pedido Cadê o bebê-aranha? Cadê o bebê-aranha? E a bebê-água? Cadê o bebê-aranha? Ah, e é? Ai, droga Cadê? 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 Aqueles pestinhas? Calma, vou ter que pegar meu celular aqui Calma aí Vou ligar pro pai Daquela desgraça Galera Foi assim que aconteceu Eles sumiram Agora eles vão chegar aqui Pra investigar Aonde está seu filho Que peste Ninguém atende Amor, amor, amor Tamo chegando Tamo chegando Tamo chegando Olha ali O Venom Peraí, cadê o nosso filho? Cadê o nosso filho? Venom Cadê o nosso filho, professor Venom Ai, meu Deus do céu Amor, ele não está aqui Venom, cadê o nosso filho, Venom? Ai, meu Deus O meu filho e a menina dele Ai, eu não sei onde eles estão Eu não sei Eles sumiram Eu e o resto Eu sou um escravo Oh, meu amor Desculpa Toma, preto Toma, preto Toma Amor Caraca Você acabou com ele Ainda bem que você é brava Agora a gente vai ter que investigar O nosso filho Aonde que ele está, amor Vamos pegar o nosso jeta E vamos pra lá Vamos Olha, galera Silvio não queria uma construção Fazer o seu queixe Normalmente isso daqui É uma estrutura pra prédio Porque se vocês verem É um lugar com estruturas muito pra baixo da terra Então O bebê possivelmente está num prédio Ele foi fazer um Sei lá Um job pro Venom E achou um prédio muito alto Vamos ver aonde está esse bebê aranha Eles estão chegando nesse prédio Que está em construção, galera E com certeza é aqui que o pirralho veio A gente só vai ter que achar uma forma de subir Amor, amor, amor Por onde que a gente vai subir nesse prédio? Calma aí, eu acho que eu já sei Eu posso abrir uma passagem, ó Caraca, amor Você conseguiu abrir uma passagem Nada discreta Agora a gente vai ter que achar uma forma de subir As escadas são muito demoradas É verdade, amor Mas nós conseguimos escalar Porque nós somos aranhas Peraí É verdade Mas peraí, ó O prédio é todo deformado A gente não vai conseguir subir direitinho, não É verdade, amor Então eu acho que eu já sei Ximbala, ximbala Pelo poder da terra Eu já sei Vai lá, vai lá Sai da bombinha Uhul Essa bomba do Homem-Aranha é mágica Se eu fosse ele Pediria um caminhão de doces Vamos ver ele subindo agora Loucamente nesse prédio Atrás dos seus filhos Tomara que eles sejam certos Vai, amor Estamos subindo Isso é muito alto Eu não sei Esse prédio está em construção E possivelmente É o QG do Venom Cuidado, cuidado, cuidado Estamos subindo Meu Deus, meu amor Cuidado Olha só, olha só Vamos descer aqui Vamos descer aqui Vamos descer aqui Eu vou pular Erra Ai, preto Acabei machucando minha cravícula Vai Meu amor Aí, conseguimos Quase que você caiu no seu alavanco Olha só Vamos bem ali pro cantinho Peraí, peraí, peraí Olha o que tem ali São os bebês Eles estão se beijando Amor Esse bebê é um malandrinho Ah, a gente vai ter que dar uma lição neles Fugindo da escola pra beijar Amor, eles estão Amorico Ah, eu já sei O meu amigo Sonic Me deu uma super arma E a gente pode fazer uma trollagem com eles Amor, minha aranha Não faça isso Não é legal Você vai fazer uma trollagem mesmo com eles, amor Toma Eles foram jogados Galera, deixa o like, se inscreve no canal E não fuja da escola pra dar beijinhos